Olá pessoal, boa tarde. No vídeo de hoje eu não vou falar de engredimentos, mas vou falar um pouco do Adir Gestor Imobiliário e do apoio que eu tive do amigo Frank Delusila. Tenho um ano de experiência e apenas quatro meses que obtive meu CRESC. Nesse meio tempo eu fiz alguns cursos de alguns grandes gurus, mas foi com o Franklin que realmente obtive o conhecimento, o apoio técnico também, para começar a deslanchar como corretor. Então, tenho uma consideração muito grande pelo Franklin. A gente se fala praticamente a cada três, quatro dias. Até hoje tenho algumas, estou quase chegando a dez vendas na carteira. Hoje estou chegando a quase dez vendas na carteira. Tenho alguns clientes que já me recomendam e tudo. Então, eu diria o seguinte, um recado que eu dou, principalmente aqueles que estão começando e estão se sentindo um pouco perdidos, como a grande maioria nesse mercado da corretagem. Persistência, dedicação, foco. Ou, como dizem alguns, que todo corretor tem que ter, que é o charme. Que é conhecimento, habilidade e atitude. Isso é importantíssimo também. Um grande abraço a vocês. Obrigado, Franklin. Continue assim. Abraço. Tchau.